O presidente argentino, Alberto Fernandes, foi aos Estados Unidos para se encontrar com seu colega americano, Joe Biden. A reunião deveria ter acontecido em julho do ano passado, mas o presidente americano teve covid e o encontro foi adiado. Acho que temos uma enorme oportunidade de aumentar nosso intercâmbio econômico, nossa integração econômica em tudo, desde energia limpa a minerais, tecnologia e segurança. Se você se lembra do meu discurso na Cúpula das Américas, minha vontade é que possamos unir a América do Norte com a América do Sul e a América Central para que todos trabalhemos para desenvolver alimentos para a humanidade. Fernandes pediu aos Estados Unidos que continuem acompanhando a Argentina no Fundo Monetário Internacional, o FMI. No momento, o governo argentino espera que a diretoria executiva do fundo aprove o desembolso de US$ 5,3 bilhões, que já conta com a aprovação do corpo técnico após a quarta revisão do pacote de ajuda ao país. Esse valor equivale a aproximadamente R$ 27 bilhões.